Patrocínio, Easy Sim For You, a maneira mais fácil de se comunicar na gringa. GS Car Renton, aluguel de carros a preços acessíveis. Fala aí galera, beleza? Fala aí Vandrei. Fala, tô aqui gente. É o seguinte, material de construção. É, tem vários lugares, vários lugares pra comprar. A gente até já mostrou a loja do penhor, né? Material de construção no... Ah, vou comprar areia no penhor. Ferramenta. Ah não, ferramenta, né? Não, começa de novo. Mais uma vez aqui com vocês, mostrando uma coisa bem legal. Sabe loja de material de construção? Aí perto da sua casa, com certeza vai ter uma, duas, três. Tem uma do japonês lá da esquina, tem do portugal lá de baixo. Aqui não tem tanta opção, Vandrei. É, aqui você não encontra essa lojinha, né? Sabe aquela que você vai lá rapidinho. Aqui pra comprar material de construção, você levar horas. Hora pra quê? Pra encontrar? Não, levar horas pra comprar. Se você entrar numa loja grande, que aqui é tudo grande, você vai levar um dia. E é o seguinte, são duas, as duas maiores lojas de construção aqui nos Estados Unidos. Home Depot. A Home Depot é verdade. E a Lowe's que nós vamos hoje. Como é que fala esse nome aí? Lowe's. 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 Então é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês ferramenta. É. E material de construção, né? E material de construção. Olha a pergunta do Vandrei. E isso aqui, Paulo? Os caras estacionaram aqui na frente, o pessoal veio. Vandrei, tá vendendo, né, velho? Olha aqui que bonitinho. Tá grama. Olha aí. R$1.699 você vai trabalhar cortando grama. E as plantas aqui ninguém leva? As plantas ninguém leva, nada aqui. Pode ter um carrinho, tem planta, tem churrasqueira. Churrasqueira, cadeira de praia, aqui, fica aqui na frente, galera. E ninguém vai mexer nisso, não. E olha o detalhe, estamos contratando. Estamos contratando. Eu já mostrei pra vocês, mas imagina aquela loja de material de construção perto da tua casa. Como estamos na época do Halloween, das bruxas. Oi, falando em bruxa, aqui, ó. É pra colocar no jardim, né? Pra colocar no jardim. Na baranda. E até, em homenagem ao Eduardo Cabelo. Ele fala isso. Cabelinho aqui, igualzinho, hein? Aqui, ó. Aqui, vem aqui pertinho. Cabelo. Te quero. E nós não estamos, ó. Isso é maneiro. Sinistro esse. Muito bom. Tem um mago também, ó. Às vezes eles... Olha em cima. Escurve. Olha lá. Olha. Cara, tá sinistro esse mesmo. Close. Close. Então, ó. Olha o tamanho disso, galera. É gigante. Daqui desse lado. Ó, do lado. Vai lá pra trás. Tem de tudo aqui, viu, André? Cara, é a loja sem fim. É isso que eu falo. Você vem aqui comprar um prego. Você vai levar o dia. Vai levar o dia. E vem de prego. Vamos passando, então, André. E diferente das lojas do Brasil, que tem alguns eletrodomésticos. É, tem... Assim, tem tudo pra sua área de jardim, né? De casa, área externa. E claro que eletrodoméstico também, né? Jadeira. É uma loja incrível, né? Gines, aqui não é uma coisa comum no Brasil. É, de vender assim, não. De vender, nem de usar. Nós que somos de cidade grande. É, eu usei isso aqui muito, mas era só aquele de empurrar, né? Não tinha motor, não. Como é o nome disso? Cortador de grama. Ó, aí sim. Aí foi até... Puxou mesmo. O famoso cortador de grama. Aqui, galera, aqui dá pra fazer uma série de 100 vídeos. Um vídeo por corredor. Olha aqui, ó. Tudo lavadora de louça, Vandrei. Que é muito comum. Caramba, aqui, nos Estados Unidos. É, aqui, todo lugar tem. Todo mundo tem lavador de louça. A gente fica meio sem... A gente acha que não vai usar, porque vai gastar muita energia elétrica. Você acha mesmo? Ah, no Brasil a gente tem essa ideia. Ah, então, aqui não. Aqui você pode usar, porque é super econômico. E já que estamos aqui, vamos aproveitar e mostrar o preço de uma. Aqui, ó. Esse é o G. Oitocentos e noventa e nove. Caro. Mas essa aqui é top. Essa é top. Tem mais barato. É, daqui tem até aqui, ó. Essa aqui é show de bola. Olha aí. Essa daqui é pra... Super top. Mas vamos mostrar, então, a mais barata que deve ser do outro lado. Porque essa aqui é tudo inox. Aqui, aqui sim. Aqui tá falando mais a realidade do povo. Essa nem compra. Essa não fabrica mais. Ó, trezentos e setenta e nove. Essa daqui. Tá, bonitinha. Just looking around, tem aqui, ó. Thank you very much. Olha essa daqui. E o preço? Então, mulheres do Brasil, larga o Brasil e venha aqui e coloque suas coisas na de chuvax. Esponjinha, água do prato. Chega, nunca mais. É. E lava, tá? E lava? É, lava de verdade. Olha esta secadora. Secadora e lavadora. Isso aqui é pra, sei lá, pra armário. Hã? Pra guardar alimentos aqui dentro, né? Não, é só lavadora e secadora, né? Stop. Aqui embaixo tem uma gavetinha. Uhum. Muito bacana. Olha aí que coisa linda. Isso daqui não é um robô. É uma máquina de lavar dupla e de secar dupla. Máquina de lavar em cima, máquina de lavar embaixo. Máquina de secar em cima, máquina de secar embaixo. Muito legal. É claro que não vai dar pra mostrar tudo pra vocês aqui, se não ia ficar um vídeo gigante. Mas tem até de armário embutido. Que você ordena. A minha pedra. A pedra da minha pia, eu comprei aqui. Nessa loja que eu vim encomendar e eles vieram instalar. Olha só que bonito. Tem tapete, piso, lustres. Andrei, você já viu os preços dos carpetes aqui? Cara, eu nunca tinha visto loja, carpete na loja assim pra ver. Eu não sabia que era na Lousk vendia. É, aqui ó. E aqui é super, super barato. E a maioria das instalações são gratuitas. Se você comprar aqui, né? Se você comprar aqui. Tem carpete na sua casa? Eu tenho uma parte de cima só, mas que a gente vai trocar em breve. Você gosta mais... De piso. Mais fofinho, mas gosta mais de piso. É, nós gostamos de piso. Mas por que todo lugar aqui dos Estados Unidos tem carpete? O pessoal ama carpete, porque é mais prático. Não, porque é mais barato. O piso é mais caro pra colocar, mas mais barato pra manter. E o carpete já não. Olha os backsplash. Dá até dor de estômago de ver isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar as ferramentas pra vocês, que é o mais importante. Aqui tem umas coisas interessantes. Aqui é as miudeira. É. Parafusadeira. Do outro lado é as máquinas. E o legal aqui que tem máquina pra tudo, viu, Andrei? Ferramenta pra tudo. Cara, não tem a menor ideia pra que que serve isso aqui. Isso é uma serra. Serra? Ah, aqui vai a serra. Uhum, vai a lâmina aqui em cima. Ah, só antas, Andrei. Tem a menor intimidade. Aí. E aqui, ó. Isso aqui é pra... Esmerilhar. Essa máquina é pra... Fazer barulho, né? A máquina é só fazer barulho. Cento e noventa e nove. Olha, tava duzentos e vinte e nove. Agora cento e noventa e nove. Olha o tamanho dessa máquina. Essa table sol. É uma mesa, é uma serra de mesa. Cara, grandona. Grandona e faz de tudo. Olha essa daqui, maior ainda. Essa aqui que é... Por trezentos. Mas é gigante, né? Uma máquina dessa... Olha, duas furadeiras por duzentos. Esse jogo completo, pequenininho. Duzentos e setenta e nove. Muito, muito em conta as coisas aqui. E olha as madeiras aí, ó. Os madeiretis. Esse aqui é bom pra comprar na época do furacão. Do furacão, né? Nessa época agora. Vende... Vende muito. Vem aqui, não tem mais nada, eu acho. Vem. Tem a gente aqui, mas o Mortinho ainda é mais barato, né? É, você vai lá no Mortinho... O pessoal não viu no Mortinho? Se vocês não viram no Mortinho, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo do Mortinho. Vocês precisam ir. Inclusive, vocês vão reconhecer essa camisa. O vídeo do Mortinho é dessa camisa. É. O dessas máquinas é onde? Do Pawn Shopping. Do Pawn Shopping, lá do... Como que é o Pawn Shopping? Do onde? Ajiota, não. Não é ajiota. Não, é da loja de penhor. Penhor, loja de penhor, galera. Vocês viram tudo. Se você não viu esse vídeo, veja. Tá aqui na descrição. Tem a quantidade de material de construção lá. Assim, bem mais barato, né? Porque tá penhorado, mas dá pra comprar. Qualquer pessoa pode comprar. E o Paulo também ficou se exibindo lá com cada arma. Tinha até uma bazuca, lembra? Tinha uma bazuca, cara. Loucura. Se você não viu ainda, tá aqui na descrição. É só ir lá ver. Olha aqui, Vandrei. Isso aqui é uma loja de doce pra quem gosta de trabalhar. Pra você, Vandrei. Gosto de trabalhar, gosto de trabalhar. Vai de ferramenta, né? É, mas eu tenho bastante ferramenta também. Mas você sabe usar? Não. Também não, eu tenho várias ferramentas que eu não sei usar. Olha aqui, tudo combina, uma gracinha. Aquela que a gente mostrou na caixa, galera. Olha que linda. Parece um doce, né? É, uma super maquina maravilhosa. E aquela maior. Olha aqui, Paula. Bota seu dedo aqui, Paula. Você pensou que era uma coisa, mas é outra, Vandrei. Aqui é pra fazer churros. Pra fazer churros? Furadeira. É a furadeira de fazer churros, o Vandrei falou. Olha ali, 119. Ou se quiser só um andame, o que chama isso? Cavalete, né? Cavalete. Cavalete 34. Eu fico muito impressionado com o preço de produtos como esse aqui. Porque esses produtos no Brasil é só 300, 500, 600, assim. Tudo muito caro, né? Vandrei, vamos dar uma olhadinha bem rápido ali naqueles... Luminários? Luminários. Uma super dica pra você que mora aqui na Flórida e quiser economizar na despesa de eletricidade. Na despesa de eletricidade são os ventiladores, viu, Vandrei? É verdade. Aliás, eu tô aqui com um produto top. Pra limpar o ventilador. Nunca tinha visto. É pra limpar a pá do ventilador, ó. Vai assim, ó. E o legal é que o Vandrei, todas as coisas que ele faz, ele usa efeito sonoro. Olha, 99 dólares. Eu quero que vocês pensem em reais. Se fosse 69 reais, este ventilador feinho. Olha só. Ali na frente tem uns tops, tá vendo? Vamos lá ver os tops, então, lá na frente, Vandrei. 139 dólares, esse Vandrei gostou. Nossa, muito barato. Loucura, né? Aquele ali, ó. Aquele ali é chique, ó. Não, não é chique. Esse daqui? Esse é chique, cara. É da minha casa. Sério mesmo? É que tem uma entradinha principal. É mesmo? Tá vendo? Sem saber... É, eu pensei que você tava zoando comigo. Eu pensei que você é uma pessoa chique, eu não sabia, não. Pensei que você tava zoando comigo. Caramba, eu não sou, eu não fico reparando, não. Fica reparando o caramba, velho. Vandrei, ele faz assim, ó, no mercado. Bom pescoção. Nunca abri a geladeira lá. Também, né, pô. Não deu tempo. Igual coisa de filme, né, Vandrei? Essas aqui é pra quem tem mansão, né? Já não é o meu caso. Bota no castelo, aquela escada, sabe? Super grandona, aí você bota aquela luminária bacana. Nossa, que coisa linda, né? Essa aqui vende no castelo do Harry Potter. Olha, não. O pior é que você olha uma coisa dessas e fala, é caríssimo. Olha lá, 189. 119. 119. 179. Aquela ali, ó, 299. A minha mãe vem aqui, cara, ela fica louca. São lindas, né? E é tudo LED. Tudo LED. Ah, é? Todas. Tudo LED aqui, ó. Olha as cristaleiras, chandelier. Muito. São 10 minhas. Ah, aquela ali é da minha casa, ó. Aquela lá que tá em cima da mesa da frente. Ah, sério, lá? Essa daqui da cozinha. Pô, bacana, Paulo. Vamos saber. Aquela ali é uns três pepizinhos. Tá vendo ali, ó? Que tem três. Eu vim aqui daqui a uns anos. É, ó. Então vocês acham que as coisas são caras, mas não. Aqui as coisas são muito acessíveis, né? É. É. São. São acessíveis, né? Claro que são acessíveis. São acessíveis. Comparando com vocês aí no Brasil, então nem se fala. É. Realmente, pra botar luminária na casa inteira, você imagina aqui no Brasil. Quanto que a gente vai gastar? Nossa. Pode levar um quadro. Olha que quadro lindo. Olha o tamanho desse quadro. Quanto que é? Olha lá embaixo. R$39,99. Lindo. Aqui tem um pouco de tudo, né? Tá carpete, ó. Na entrada. Aqueles welcome, bem-vindo. Doze dólares. Relógio que vai funcionar somente o dia que você levar. Relógio portátil. Depois nunca mais funciona, se funciona só uma vez, se quebra, né? Já era. Então é o seguinte, galera. Vem, Vandrei. Vamos terminar. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma ideia pra nós, olha, Vandrei. Coisa que eles querem ver que a gente não mostrou ainda. É, pois é. O que que tá curioso aí na sua cabeça? Você fala assim, puxa, eu queria ver isso. Mas a gente vai lá e mostra. E o Vandrei tá devendo, que eu vou falar aqui agora, neste vídeo, junkyard. Junkyard, vamos marcar. Vamos marcar que eu quero ver o junkyard. Junkyard é incrível. Tem uma máquina lá que pega um carro assim, Paulo. Eu só vi filme, nunca vi isso aí. Não, eu já vi. Eu já fui lá. Viu a maçã? A máquina lá, tá lá. O ima pegando? É, o ima pega, vem a outra maquininha e corta assim. Putz, sou louco pra ver esse negócio, muito doido. Beijo, galera. Um abraço, gente. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos mostrar bem rápido. Agora, sabe o que eu tava pensando aqui? Diferente do Brasil, não vende areia e pedra. Ah, não? Não. Você não pode vir com o caminhãozinho aqui pegar? Não tem. Ah, é? Isso aí compra onde? O que vocês estão fazendo hoje? O que é? Nós estamos hoje hoje, man. Estamos divertindo. Obrigado. O que é o seu nome? Eu pego a terra aqui e tudo isso, sabe? O que é o seu nome? Meu nome é Rafael. Rafael, fala para pessoas do Brasil. Brasil. Oh, eu tenho uma família do Brasil, man. Você tem uma família do Brasil? Coreia. Coreia? Coreia e Brasil, bem parecido. Yeah. We are close. Yeah. Everybody. Family. All right, bye. Bye, bro. Take care. Family. Family. Olha o que o Paulo me trouxe, esse cara. Ei, o cara, pelo menos ele recomendou. Recomendou, falou que é bem legal lá dentro. Vamos lá, então. Take care. websites. Tchau. Soyã. Soyã. Conc奏. Soyã. Obrigado.